Caminhão Andelha P Cata, 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 cata Doze silen Doze vitesses Doze caoutchou TACO FLARE Oh Changez Seyor Isco Voyez-la Pour tout le sang De ligeria a Capitaine Changez Seyor Isco Voyez-la Pour tout le sang De ligeria Sous a capace Dans le monde Votre pays close Du perigo evabourer Votre pays close Votre pays close Votre pays close I wish Mais amou Changez To be a mission Voyez-la Pour tout le sang De ligeria Changez To be a mission Voyez-la Deus, 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 Deus Acheza, oh, acheza, filha da guerra Fui, eu adotir, me depontar E a mafe, não lhe maldita Faxe na yoga, se enissar Acheza, filha da guerra Fui, eu adotir, me depontar E a mafe, não lhe maldita Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Jovemã Jovemã Legui-pilu-pios Vou-vos-sí-vos-sé-me Chico Sofa, 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 sofa El Senhor, el Senhor, el Senhor, el Senhor El Senhor, el Senhor, el Señor, el Señor, el Señor Sofa, 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 sofa Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aló, o Chambanho ¡Ok o chambanho! Aló Xambanho Aló Sipho ukoho Aló Xambanho apa Aló Xambanho Aló Yambanho Aló Xambanho Calo Antonante ukohe Aló Xambanho Aló Xambanho 2 upper 4ある Aló Xambanho Aló Xambanho A manchere até quando a chelva do chelva à li passengers Quanto já bate a chelva do chelva Quanto já Cameron aqui a chelva do chelva A LAS CELVE, LAS CELVE LAS CELVE, LAS CELVE Jijelugo, eu sou o Messias, me gaga 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 E essa parte do nosso, nós vamos contar com o diaz. O diaz do número 1, vamos contar com o diaz. Quando eu vou jogar diaz, eu vou jogar. Vamos fazer o diaz. Noé.